Manda-se bora comigo assim, vem! Que você se foi de mim no dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Sempre que alguém me encontra sorrindo Não sabe que por dentro eu choro, eu choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, que chora por você Agora sou eu, sou eu, volta a vir dizer Eu te amo Que você se foi de mim no dia lindo Eu não acreditei que fosse pra valer Sempre que alguém me encontra sorrindo Não sabe que por dentro eu choro, eu choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, que choro por você Agora sou eu, sou eu, volta a vir dizer Eu te amo 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 Como é que restam os pensamentos Tua cópia no chão e uma lágrima lá Não puder gritar Adoro como você Eu queria tanto que você me perdesse do mar E voltasse atrás Por isso eu esperaria estar com você Eu fiz pra poder te falar Palavras que machucam o coração Ficou sem saber onde estar Eu queria tanto que você me perdesse do mar E voltasse atrás Por isso eu esperaria estar com você Que eu fiz pra poder te falar Palavras que machucam o coração Eu só te procuro Sem saber aonde estar Então vou seu nome sem parar Sem saber onde for Te une e peço pra voltar Pelo nosso amor Oh, 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 oh Descobri essa canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que machucam o coração Te procuro, sem saber onde estar Segura comigo assim, vem! A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos ligar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes E tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Agora sim, agora se apaixonar Coisa boa, bom demais Satisfação a todos, Big Loira Se quiser seguir aí no Instagram, viu? Arroba Big Loira com dois i Lá vocês ficam por dentro da nossa agenda E também vocês encontram lá o nosso contato Os Parajô Agradecer ao governo do Estado Juntamente com a Fundação Cultural do Estado do Pará Fique em casa Tudo isso já está passando Vamos continuar mantendo aí As restrições, né? Que são necessárias Que logo, logo, logo A gente vai estar livre disso Se Deus quiser Bora se bora Vem dançar, vem Bora se bora Vem Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa O que mais Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Impostar Pra tentar Tirar minha paz Muda Muda de endereço De cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida Os loucos Os loucos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E você sabe disso Beijar outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E costar Pra tentar Tirar minha paz Muda de endereço E cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz Oh, coisa boa Vem comigo assim, vem Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Posso fazer Cafoné no cabelo Fingir o seu sono Sei lá Prova o teu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem preciso Nem preciso apalhar Nem preciso apalhar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a combalha Pra quando você fizesse os pano Oh, 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 oh E quando for beijar alguém Gasta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Gasta esse amor em mim E quando for beijar alguém Gasta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Gasta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Eu sei ter surpreendido com a baia Me prenda, me abraça e não saia Eu sei ter surpreendido com a baia Pego sua toalha Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Oh, 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 oh Posso ser a cobaia Quando você fizer seus pano Oh, 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 oh E quando for beijar alguém Gasta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Gasta esse amor em mim E quando for beijar alguém Gasta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Gasta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Eu sei ter surpreendido com a baia Me prenda, me abraça e não saia Eu sei ter surpreendido com a baia Música Música Me ligou de madruga Dizem que tá com saudade A essa hora eu tô na minha satanagem Sabe que eu não resisto Vou pra ficar contigo Eu posso estar com essa vozinha no ouvido Vai beber Me prende pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me prende pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Música E eu faço Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama Eu vou te amar Música Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu contato Meu contato é só vozinha no ouvido Vai beber Me prende pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Música Vai beber Me prende pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com Música Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama Eu vou te amar Música Me prende pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Música Vai beber Me prende pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me prende pra fazer Me prende pra fazer Me prende pra fazer Eu vou te amar Bora comigo, assim, vem Música Bora comigo, assim, vem Música Bora comigo, assim, vem Música Só pra tu me ver feliz Só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Tu vai ter que superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Vai chorar, vai chorar Pelo canto da cidade Eu não vou te dar o gostinho de mal Ter notícia minha vai coxer cada história E a minha volta por cima Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, tu vai ter que superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquiagem ok, sobrancelho ok, a marquinha tá ok Brata no bailando por desespero do teu ex Pronto não vai ler por desespero do teu ex Se ele te trombar vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ser Uma bebê dessa nunca mais ele vai ser Uma bebê dessa nunca mais Uma bebê dessa nunca mais É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobra sangue ok, a unha tá ok Vem, vem Brota, não vai não pro desespero do teu ex Brota, não vai não pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal Maquiagem ok, sobra sangue ok, a unha tá ok Brota, não vai não pro desespero do teu ex Brota, não vai não pro desespero do teu ex Brota, não vai não pro desespero do teu ex Brota, não vai não pro desespero, vem Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais, o que vai ser? Uma bebê dessa nunca mais, ele ganhou Uma bebê dessa nunca mais, ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais, vem Coisa boa, bora se bora com a gente assim E não esqueçam de seguir lá no Instagram, viu? Arroba Big Loira, se bora Vem comigo assim, vem Prostituto, vagabundo, não vale nada Tiritane, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Não sou nada, não é a verá Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada Esperando pra espregar a aba É largar não passa A noite acordada Na cama pelada Esperando pra espregar a aba Vem comigo assim, vem Bora, bora se bora, a sigar com a amiga Volando pra espregar a aba Ahorba isso Uhul An, an Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Pra se tudo roubar o amor, não vai nem nada De desmarizar o meu rada recusada Você na rua e eu em casa Naquela trara, na trara, na ameaça Hoje a gente larga E quer largar o passo, a noite acordada Na cama pelada Esperando pra chegar a raba E quer largar o passo, a noite acordada Na cama pelada Esperando pra chegar a raba Tapa, 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 tapa varada Tapa, 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 tapa na rama varada Se vai, se vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, 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 tapa na rama varada Ora, se bora, siga Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar Na fantasa, na pítula, na pítula Se rebala, no pico, no pítula Tá batida, no lado Ela vira, na pátula, na pátula Ah, ah, ah Brinda pra sentar Brinda pra sentar Brinda pra sentar Puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gostosa, na pítula, na pítula Se rebala, no pico, no pítula Tá batida, no lado Ela vira, na pátula Ah, 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 ah Cuidou pra sentar Cuidou pra sentar Cuidou pra sentar Menina, até bora Eu� era trechada Conta por combate Menina, até bocheada Conta por combate Seu tabelo não baixa na bunda Minha mão bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Minha mão bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Chama lá pra saber Menina debaçada, volta pro combate Menina debaçada, volta pro combate Seu cabelo na baixa, a mão na filha Minha mão bate, 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 bate Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdo Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdo Balanço, peixe, joga no balanço, peixe Seu cabelo na baixa, a mão na filha Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate See what I hang Uh, uh, uh Especialmente pra todas elas fiz esse hit Sopra a vela Descendo, descendo, descendo No chão novinha, 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 novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha Se bora comigo assim, vai Joga a bola pra trás, pra trás, pra trás Joga a bola pra trás, pra trás, pra trás Joga a bola pra trás, pra trás, pra trás Seu beat plantou nas erras Fiz esse hit Sopra a vela descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Joga a bola pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, joga a bunda pra trás, joga a bunda pra trás Vem cá me ignorar Eu disse, ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Mas ela só queria coxidão Solta, mozão, que eu tô viciado Na toca em cada do teu rebolado Cozinho safado, derrochado e toma bem dado E toma, toma, vá buvá E toma, toma, vá buvá Toma, toma, vá buvá E toma, toma, vá buvá Eu disse, ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Mas ela só queria coxidão Solta, mozão, que eu tô viciado Na toca em cada do teu rebolado E a mozão, que eu tô viciado E a mozão, que eu tô viciado E o chão, que eu tô viciado Na toca em cada do teu rebolado E toma, toma, vá buvá E toma, toma, vá buvá E toma, toma, vá buvá Trota lá minha casa eu vou te dar, saigtada Trota lá minha casa eu vou te dar, saigtada Toma, toma lá puba Pronto no seu mundo, na vez eu tô com uma Toma, toma lá puba Toma a revolada, toma, toma lá puba Se liga, bebê Toma, toma lá puba Toma, toma lá puba Chora, chora Coisa boa, agradecer mais uma vez ao nosso governo, juntamente com a Fundação Cultural do Estado do Pará. Bora continuar mantendo as restrições, nos cuidando, lavando sempre as mãos, usando álcool em gel e mantendo também o distanciamento. Daqui a pouquinho a gente está passando, já está, já passou, se Deus quiser. E vamos ficar mantendo aí. Galera, quiser seguir aí no Instagram, arroba Big Loira. Dê essa moral lá pra nós, bora simbora. Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e já já esquece, tu não me merece. Mas tô tirou, tô reverendo a situação, quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepare o seu coração, ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, chama na pressão, ué. Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e já já esquece, tu não me merece. Mas todo virou, tô revertendo a situação, quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepare o seu coração, ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Oh, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Oh, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Oh, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Chama na pressão, ué. Oh, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vai achando que não vai doer Que vai ser moleza e esquecer Te prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu corpo passar Quando a ressaca de saudade clora por mim Só não esquece que eu te avisei que vai ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, depois vai me ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Vai achando que não vai doer Que vai ser moleza e esquecer Te prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu corpo passar Quando a ressaca de saudade clora por mim Só não esquece que eu te avisei que vai ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, depois vai me ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Chapa, chapa Valeu, obrigada, gente! Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a festinha, mas eu gosto é das arras Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a festinha, mais eu gosto é das arras Rziu, sou da putaria, não tô valendo nada Rziu, sou da putaria, não tô valendo nada Rziu, é só da putaria, não tô valendo nada Essa padinha é só das putas, das putas, das putas Que namora comigo, tá de bagaçada Eu sou da putaria, não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento, minha mulher é caixa rara Nada curta é certinha, mas eu gosto é da errada Quer namorar comigo, tá de bagaçada Eu sou da putaria, não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento, minha mulher é caixa rara Nada curta é certinha, mas eu gosto é da errada Só bota dó nas caixão, bota dó nas safadinhas Só nas putas, das putas, das putas, das polerinhas Só bota dó nas caixão, bota dó nas safadinhas Só nas putas, das putas, das putas, das polerinhas Só botar todas as cachorras, botar todas as sapatinhas Só botar todas as cotarias Frens! Valeu, gentinho! Não esqueçam de seguir aí no Instagram Arroba Big Loira com dois i, viu? Gente, bora com a gente que no caminho eu explico Valeu!